Opa, é no chão aí Vitória Deixa o pé um pouquinho no chão Tá muito quente o chão? Tá muito E a Gabi, ela tá aqui meio com raiva Tá com raiva porque Ela quer andar de patisa e não vai deixar Ficou alegre agora, eu fiquei tonto Deu uma rodada aqui que eu fiquei tonto Essa aqui é a Gabi Gabizinha Essa aqui é a Aline Oi Aline, filha do Michelle Filha da Michelle Essa aqui é o Gabela Oi gente As duas aqui são minhas netas Essa aqui e essa aqui E essa aqui é a colega delas E essa aqui Não vai correr não, né? Vai não? Você quer andar de patins, né? Não Você sabe? Eita Olha a mão Aline tá só caminhando Ela não tá Vai deslizando do chão Tá sofrendo aí, Aline Tá sofrendo aí Tá sofrendo aí Pra andar um pouco Meu Deus A Gabi, ela tá fazendo aqui uma Uma Como é que fala? Um exercício físico aqui No arame Eita, Gabi Você quer andar de patins, né? Quer andar de patins? Tu cai, Gabi Quer não? Eu sei não Você não sabe não? Sei Você sabe só um pouquinho? Sei Olha que você cai aí Você é um calhão Você é bonita Beleza Simão Coi, Simão Bom Olha isso aqui, ó Você queria aprender com mais gente, mais nova Querendo fazer mais? Olha isso aqui Coisa de criança Cuidado Caiu Chega, Gabi Chega, Gabi Chega, chega, chega Chega, Gabi